Você tem ideia da quantidade de lixo que cada um de nós produz por ano? O consumo exagerado e o descarte inadequado tem um número assustador. É o que mostra o Outro Olhar de hoje. A produção é de Cristian Figueiredo. Eu vou começar esse vídeo com alguns números. Em 2010, sabe quanto lixo era produzido por dia? 185 mil toneladas. No final de 2010, sabe quanto nós, brasileiros, produzimos de lixo? 60,8 milhões de toneladas. Bom se encontrar que um pouco mais de 10% desse total nem sequer foi coletado. Ou seja, foi tudo para os córregos, rios, ruas e terrenos baldios. Daquele total gigantesco de lixo, mesmo sendo coletado, 42% não recebeu um destino adequado. O que significa destino adequado? Foram parar em aterros irregulares. Ou em lixões. Mas a coisa é suja mesmo. Alguns anos atrás a gente comprava um celular e usava durante anos. Mas parece que hoje lançam modelo por mês. Bom, e tudo isso vira um ciclo vicioso. Você compra, descarta. Não, eu não descarto, dou pra minha tia o celular. Bom, mesmo se você der o celular pra sua tia, uma hora ela vai querer o celular mais avançado. E o que ela vai fazer? Vai descartar. Ou seja, o que o celular vai virar? Lixo. E com essa velocidade absurda que as coisas estão andando, haverá a velocidade absurda de descarte. Bom, o que eu acho mais engraçado é que se você não faz parte desse sistema, de comprar e sempre estar atualizado com coisas do momento, você é estranho. Mas quem tá aí se perguntando, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Vamos se conscientizar e mudar pequenos hábitos. Vamos adotar os três R's. Reduza, reutilize e recicle. Reduza, reutilize e recicle. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá.